Música 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 Yeah Bente de boy Entra o que ы y 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 Eu não conheço mais uma briga de carras que eu tenho um barril Cora toda a roteira do sábado muito forte, eu sou um cara de carras, eu sou um cara de carras. Eu sei o que meus amigos, eu sou um cara de carras. Eu sou um cara de carras, 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 mas eu estou sempre chegando por lá. Eu não me enlegdi... Eu sou um cara de carras, eu estou com corrigida. Para dar ver como vai? Vem verão? Em bom verão eu não sei Olha o 7, você tem um like eu Mas eu já volto... eu me odeia ele Sessão eu vou, eu quero dizer o que eu sou Você não me diz para com você porque tomei E com eu um desculpa, não me falo Né o término que eu estou falando Não dá um心, eu não me enrago Mas eu fios Diga a f... Vamos a dizer para você E agora, eu bico pra você Eu acho que é um pouco Eu acho que é opinions Ficando hoje, não estamos aqui Você pode dizer que eu estou aqui Right now I have no idea why that bitch and you should be Quer que l u k u chomp com deus Tie o xong t W l a b O K D D W a m m e n m e chay kong free Kui sa ta korong man kui sa ta korong rap Right Now Yeah you can a boy Getting high you can a boy Carta Num Dan po of smoking joy The fall with me in i n w l i k u l oi Right Now you can a boy Getting high you can a boy Carta Num Dan po of smoking joy The fuck with me anyway like good lord Yeah, I'm a fuck with cannabis boy Korn I'm in a minute no I'm in a minute, I'm in a minute, I'm in a minute boy I'm in a minute, I'm in a minute, I'm in a minute Do you want me to be like a lose? Me, wanna live? I'm in a minute, I'm in a minute But I'm in a minute, I'm in a minute